Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Escortes de Deriva de Tito na Neve visitam a Serra da Estrela entre dezembro e maio. A Serra da Estrela no Inverno é o local ideal do nosso país para se praticar em desportos de inverno. Aí podes encontrar nove pistas para praticar ski com diversos graus de dificuldade. Além da prática do ski, também podes fazer snowboard. O snowboard ou surf na neve é um desporto semelhante ao skate e ao surf, mas na neve. Aproveite esta dica e um dia vai à Serra da Estrela praticar um destes desportos. O night é um desporto semelhantes. Um desporto semelhante. O night é um desporto semelhante. O night é um desporto semelhante. O que é isso?